Música Estou aqui muito feliz e que a casa do meu pai receba tudo muito bem, né? E queria convidar aqui uma pessoa muito especial pra mim, pra toda a minha casa, pra toda a minha família. Eu sei que é uma pessoa que vai prosperar, porque é próspero também, sei que vai contribuir também com o meu iaô. Então é uma pessoa muito especial. Eu queria convidar aqui o Obau Suteran pra tomar o runcó do meu iaô. Boa noite a todos. Bença aos mais velhos. Bença às minhas mães. Acha-Bossini. Acha-Bossini. Bença a minha mãe Luísa. Acha-Bossini. Bença ao meu pai. Acha-Bossini. Acha-Bossini. Vamos nessa noite receber mais um iaô em nossa casa, que tá pronta, que tá crescendo, com muita fé. Vamos pedir o nome do nosso iaô. Eu quero saber o nome desse iaô. Qual é o seu nome? O que é isso? 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 O que é isso?